Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a minha maquiagem no dia a dia. Eu tô usando somente produtos muito acessíveis e não tô falando tipo acessíveis no quesito preço, porque tipo baratinhos e tal é uma coisa muito relativa, né? O que cada um acha barato, o outro acha caro, então... Estou dizendo acessíveis no sentido de que são fáceis de achar, mas a maioria tem um preço muito amigo também, que é uma coisa que eu adoro, e principalmente pro dia a dia eu acho que assim, é fundamental, entendeu? Por exemplo, corretivo. Sempre tive corretivos mais caros, estava com muita dificuldade, inclusive fazendo... Tô falando demais, né? Já comecei a puxar papo aqui, né? Inclusive eu falei no meu vídeo de favoritos do ano que eu queria dicas de corretivos mais baratos e tal, porque corretivo é uma coisa cara, e aí você fica usando todo dia e acaba, e aí você tem que comprar, então... E aí me deram uma dica de um baratinho que eu tô amando, então eu vou fazer somente com produtos muito fáceis de achar e com preço legal que eu tô usando no meu dia a dia. Então assim, eu acho legal ter tipo uma base mais potente, um corretivo mais potente, uma coisa assim, pra um dia especial, pra quando você vai sair e tal, que você precisa de mais durabilidade e tudo mais, mas pro dia a dia eu gosto de coisas mais simples, mais fáceis de achar. Então, vamos começar. Eu já comecei lavando meu rosto, eu usei esse sabonete de piquim que eu amo, queria dar a dica dele, então por isso que eu tô falando já nesse vídeo. E eu vou começar hidratando o rosto com o BB Cream, que já tem o filtro solar também. Agradeço a minha mãe por ter derrubado todas as panelas lá embaixo. E gente, eu espalho assim, que nem hidratante mesmo. Não tenho tempo pra ser perfeita com essas coisas. Vai ser a maquiagem real que eu estou fazendo todos os dias. Eu faço em 5 minutos, porque eu já falei isso, eu não acordo mais cedo pra fazer maquiagem não, gente. Isso é o que dá. Isso começou antes, eu esqueci de falar. O BB Cream que eu tô usando é esse Ideal Face da Avon, que não é meu preferido, eu prefiro o da L'Oreal, mas eu sou contra o desperdício. Então como eu tinha esse, eu tô usando ele. E assim, não é ruim, sabe? Ele é um pouco mais oleoso do que eu gostaria, mas não é ruim. Em seguida eu vou usar o corretivo, que é o que eu falei, que é o da Tracta. Me falaram muito bem de usar a Natura também, mas eu não tenho ninguém que vende Natura aqui perto de mim. Então pra mim é um pouco mais difícil de comprar. Assim as espinhas. Como eu disse, eu tenho preguiça de espalhar. Então eu vou com o pincel. Esse daqui é da Real Techniques, que eu amo. Então deixa eu conversar enquanto eu espalho, pra não perder tempo. Mas pra quem não sabe, eu entrei pra uma companhia de teatro musical. E estou amando. Eu já tinha falado quem me acompanha nos vídeos já faz um tempo, já sabe que eu queria muito isso. Mas era só pra falar que eu preciso estar maquiada todos os dias. Mesmo nos dias que é aula de dança e tal, a gente precisa estar bonita, sabe? É tipo coisa de banarina real, assim. Só que não pode ser uma maquiagem super pesada, né? Porque se não derrete, fica tudo nojento. Então, essa pra mim é a maquiagem perfeita. Pro dia a dia. E tem dia que eu faço um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu vou mostrar pra vocês o básico do básico. Depois de espalhar o corretivo, eu venho com pó pra selar. E eu tô usando esse Pure Makeup da Maybelline. Um evento em farmácia e tudo mais. Eu sempre uso com pincel fofão. Nunca uso com a esponjinha. A não ser que eu não tenha outra opção, né? Odei fazer maquiagem quando eu tô suando, gente. Senhor, sociedade. Deve ser a hora de começar o inverno. E vocês? Vocês gostam de inverno? Eu amo porque onde eu moro é muito calor, sabe? Então mesmo o inverno não é tipo inverno. Em seguida, eu sempre faço um contorninho. Eu vou usar esse bronzer da Bourjois. Que eu sei que também não é super barato, mas vende em farmácia. Então, como eu disse, acessibilidade é fácil de achar. Com um pincel gordinho, assim. Eu gosto de achatar ele. Por isso que ele já tá até achatado. E aí eu faço um contorno bem básico. Mas eu não saio de casa sem fazer esse contorno, gente. Eu faço o famoso 3, sabe? Você imagina um 3 na sua cara. Mas eu gosto de começar por aqui, porque é onde eu gosto de marcar mais. E depois aqui. E aqui. Agora a sobrancelha. Esse passo é meio opcional. Nem sempre eu passo o lápis. Mas hoje, como eu quero fazer bonitinho, eu vou passar. Esse lápis é o Universal da Marchette. E aí, o produto que eu passo sempre com ou sem o lápis é esse aqui da Maybelline. O Brow Drama. Que ele já tem uma corzinha. Por isso que nem sempre eu passo o lápis. Porque se eu tiver com preguiça ou pressa, eu sei que ele já dá uma disfarçada. E ele é muito bom, gente. Ele deixa a sobrancelha, assim, certinho o dia todo. Fica até meio duro, assim. Aí, mais dois passos opcionais que nem sempre eu faço. Mas que quando eu tenho aulas mais tranquilas e tal, eu gosto de fazer. É passar lápis e sombra. Normalmente eu passo só o rímel. Mas eu quero fazer o completo. Então, eu vou passar o lápis pra vocês. Eu gosto de usar esse aqui da Avon. Que é o preto intenso. Porque ele é bem sequinho, sabe? Então, ele não borroca muito. Aí eu passo, assim, mais rente. Calma, eu sei que tá zoado, mas eu vou arrumar. Porque eu vou esfumar. Eu não deixo o traço certinho. Até porque eu acho que quando ele tá esfumado, se ele borra, ele continua mais borrado, entendeu? Entendeu? Tipo, não fica feio. É como se ele estivesse ali pra ficar borrado mesmo. Então, eu esfumo com o outro ladinho aqui dele. É uma dica importante que eu esqueci de dar. Quando eu quero esfumar, mas eu não quero que fique muito forte o esfumado do lápis, eu gosto de esfumar com cotonete. Porque ele meio que já tira o excesso, sabe? Ele esfuma, mas... Fica mais limpinho, assim. O traço eu gosto bastante de esfumar com cotonete. Ó, tá vendo? Tipo, o excesso sai aqui. Aí, gente, outra dica que eu amo é ao invés de passar sombra, passar o próprio bronzer que você usou no rosto, usar como sombra por cima do lápis, que fica super bonito, dá profundidade, aí você não precisa de outro produto. É bem mais prático. Se você for levar uma necessaire e tal, você nem precisa levar sombra. Ó. Dá um super truque. E fica bem natural. Não fica uma maquiagem pesada. E agora, Curvex e rímel. Eu vou usar esse rímel aqui, Bikin Illusion, da Avon, que é a prova d'água. Então, eu tô usando ele todos os dias, porque eu posso suar, pular, derreter, que ele continue intacto, perfeitinho. E deixa os cílios mara. Depois a gente limpa, gente. Calma. Tem que esperar secar e aí passa o cotonete, tá? Eu já dei essa dica, mas vou dar de novo. Porque se passar com ele molhado, bora o olho inteiro. Agora eu vou finalizar com um lapisinho bege, que eu acho que dá uma acordada no olhar. E vou usar um blush da Mary Kay. Vou usar uma mistura desses dois rosinhas. Rosinhas. Só pra ficar bem natural, porque, gente, na hora que eu começo a pular, eu fico tão vermelha, mas tão vermelha. Pular que eu digo é tipo aulas de dança. Circo e tal. Se não, pô, vai achar que eu fico pulando que nem macaco, né? Faz só pra dar um toque, assim, de saúde. E o batom. Eu gosto de usar um batom que não sai, que eu não preciso ficar reaplicando. Então eu tô usando muito batom líquido, de cores, tipo, neutras, assim, cor de boca, mas... um pouco mais marcada. Eu tô amando usar o Marsala da Dylos, que já é um dos meus favoritos. Mas eu gosto de passar, assim, um pouquinho mais suave, sabe? Finalizo com o dedo e tal. Pra não ficar tão forte. Bom, meninas, então esse é o resultado final. Fica bem natural, mas bem bonito. E, tipo, resiste ao suor e... o dia inteiro fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar o like pra me ajudar a compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhum. E... queria falar com vocês mais uma coisa. Acabei de lembrar. Estou pretendendo fazer VEDA no mês que vem. Pra quem não sabe, hashtag VEDA. Vlog Everyday April. E tem gente que faz em agosto também, então, agosto. E eu tô afim de fazer, igual eu fiz Vlogmas. Se vocês gostarem, se vocês estiverem afim, se vocês gostaram de ver o Vlogmas, Então, se isso é algo que vocês se interessam, não deixem de comentar. Me sigam em todas as redes sociais. É a Bárbara Cativa em todas. No Snap, no Insta, no Face. Então, a gente vai conversando por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.